A noite caiu, o toque já foi dado Prepara os fuzis, pega os carros O ponte partiu, forte, mede e preparado Os pétis na mochila e o fuzil atravessado Mas vamos guerreiro, vamos pra guerra Vamos bandido defender nossa favela Vamos guerreiros, vamos pra guerra Vamos bandido defender nossa favela Vamos guerreiros, vamos pra guerra Vamos bandido defender nossa favela Bota a cara na mão E a chapa fica quente A guerra estourou, o morro ficou no escuro E o morador com medo ouvindo barulho Barulho de que? A cena pesado de guerra A guerra sobrevoando até tanque na viela Não dorme, não vive no mundo dos loucos São tudo falcão, vinte e quatro por quarenta e oito Mas vamos guerreiro, vamos pra guerra Vamos bandido defender nossa favela Mas vamos guerreiro, vamos pra guerra Vamos bandido defender nossa favela Bota a cara na mão E a chapa fica quente E a chapa fica quente